Houve o que, Mirubelo, no Consórcio Condé-Sul? Houve um evento, como todo mês tem no Consórcio Condé-Sul. Os bastidores da política, a gente informa para você, realmente, e o Consórcio Condé-Sul, desenvolvimento da região do sertão central, o sul, e a prefeitura de deputado Irapuã Pinheiro, eles realizaram junto, nesta última quarta-feira, dia 24, a Conferência Municipal e Resíduos Sólidos. O Consórcio Condé-Sul tem o prefeito, o presidente do consórcio, Maurício Pinheiro. Ele disse aqui, na frase, que ele não teve presente, não pôde estar presente na solenidade, e foi representado pelo superintendente Vanier Silva, que destacou, em sua palavra, a importância do campo de ideias para a realização de políticas na área do desenvolvimento sustentável, Meio Ambiente e Agricultura. Parabenizar os eventos do Condé-Sul, parabenizar os grandes eventos do Condé-Sul. Peda Branca faz parte, Piquet Carneiro faz parte, Irapuã Pinheiro, Milhão, As cidades de Bombassa, a cidade de Acopiara e a cidade de Solonópolis fazem parte do consórcio Condé-Sul. São oito municípios deste consórcio. Abraçar aí o Vanier Silva, o superintendente do Condé-Sul, que faz um belíssimo trabalho, um ótimo trabalho. Bastidores da Política com... A gente continua. Eu falava de boa viagem, boa viagem.